Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo da semana especial LVC 3 anos e acho que nada é mais justo, nada combina mais do que eu falar pra vocês 17 coisas que eu aprendi com meus 17 anos de vida e 3 anos de blog, né? Então, bora conferir o vídeo! A primeira coisa, eu já falei aqui no canal várias vezes, mas eu continuo repetindo porque, gente, é a coisa mais óbvia do mundo Não se importe com opiniões, você não é feito delas, você vai viver sua vida e não deve satisfação a ninguém a não ser seu pai e sua mãe Segunda coisa, a lei da atração existe Por mais que você queira acreditar que não e por mais que você ache que não, ela existe Tudo que você pensa, você atrai Tudo que você quer, você consegue se você lutar, se você correr atrás Então, ela existe Terceira coisa, tem um pouco a ver com a segunda, que é Nada é impossível quando você quer Se você correr atrás, se você batalhar, se você lutar, se você for buscar, se você quiser mesmo, de verdade Você com certeza vai conseguir A quarta coisa é que você com certeza e um dia você vai descobrir o significado de colega e de amigo E sim, são muito diferentes Se você acredita que são iguais, um dia você vai quebrar a cara e vai descobrir que é tudo mentira e tudo muito diferente Decepções não matam, te fazem mais forte Uma frase muito verdadeira Você pode se decepcionar inúmeras vezes, muitas vezes, mas você nunca vai morrer por causa disso Você vai se tornar mais forte Você vai aprender a lidar com essas situações Gente, deixa eu falar Eu tô gravando, mas meu cachorro tá possuído lá fora Então, se vocês ouvirem um latido aí, a culpa é dele, tá? Porque não dá pra eu inserir parar, porque ele não tá querendo parar hoje Então, vamos lá Uma frase muito engraçada e verdadeira é Não há super bonder que segure máscaras Isso é muito real A pessoa pode fingir três anos Uma hora Três anos Uma hora a pessoa vai mostrar quem ela é de verdade Pode ser dez anos, vinte anos Um dia ela vai se mostrar quem ela é Não importa Não desista tão fácil das coisas Às vezes, elas podem chegar É só insistir um pouco Planos são bons Mas surpresas são? Faça planos Mas não com tanta frequência Deixa a vida te surpreender um pouco Sabe? A vida, as pessoas É muito melhor você ser surpreendido Por uma coisa boa Do que tá planejando uma coisa boa E não acontecer E você vai se... Então, espere alguma surpresa Tudo que for pra acontecer com você Vai acontecer no tempo certo Não adianta você crer agora Se for pra acontecer daqui três anos Vai acontecer daqui três anos E eu tô falando três anos Três anos Três anos Muitas vezes, três anos, né? Mas é o único número que me vem à cabeça Você acha que tudo na sua vida dá errado? Pensa pelo lado de que tudo poderia acontecer com você E dá errado Então, se nem tudo aí dá certo Nem tudo poderia ser bom A bateria do seu celular acaba muito rápido? Acaba Eu sei que acaba Então, gente Pra que você vai perder tempo Fazendo muito dos outros? Para com isso, parça Para Só para Todo mundo já falou isso alguma vez na vida Mas é muito real Você não vai agradar todo mundo Amigos existem E não importa a distância que eles estão Se for amigo de verdade Ele vai estar lá com você Viagem é a felicidade que o dinheiro pode comprar Então Invista em viajar Eita, não é pra mim gravar hoje, gente Calum Cachorro Carro do ovo E agora meu pai quebra no chão Deixar pra lá Nem sempre é sinal de fraqueza Vai por mim, parça Vai por mim Você pode ter tudo o que quiser Basta querer E pra finalizar E você se decepcionar E você se decepcionar É muito mais difícil Entendeu? Então Pense aí Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desculpem pelo barulho Sério Desculpem Se gostaram Não se esqueça de dar like aqui embaixo Compartilhar o vídeo E se inscrever aqui no canal Tá? Acho que eu nem preciso falar Que Qualquer dica ou sugestão Comenta aqui embaixo Que eu vou amar Transformar tudo em conteúdo Pra vocês Tá? Até mais Música 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 Música